Que o futebol é uma paixão nacional, isso todo mundo já sabe. Mas existem milhares de curiosidades sobre esse esporte que talvez você nem conheça. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Assim você fica por dentro sempre que surgir um conteúdo novo. 722. Este é o número de clubes profissionais registrados aqui no Brasil, de acordo com a CBF. O futebol brasileiro é composto por cerca de 360 mil jogadores. Desde total, 88 mil são profissionais. Isso com certeza você já sabe, mas é sempre bom reforçar. Afinal, o futebol nos orgulha muito. O Brasil continua sendo a seleção que mais ganhou Copas do Mundo. Outro fato curioso é que o Brasil é o único país que participou de todas as Copas desde que foi criada em 1930. O maior artilheiro do mundo de todos os tempos também é do Brasil. Durante 21 anos de carreira, o Pelé marcou nada mais, nada menos que 1.283 gols. Se você é um daqueles que acredita que os ingleses que inventaram o futebol, saiba que está enganado. Na verdade, ninguém sabe ao certo qual foi o país que inventou esse jogo. Mas relatos apontam que nos países como o Japão e a China já era praticado um esporte muito parecido com o futebol. Isso há mais de 2 mil anos. Independente de quando ou onde ele surgiu, o que importa é que o futebol sempre será esse esporte que move multidões. Através dos jogadores, da bola, da vitória e principalmente da derrota. Não é à toa que em 1969, as duas facções inimigas da Guerra Civil do Congo cessaram a rivalidade para ver o Rei Pelé jogar. Essa é a essência do futebol. Te espero no próximo vídeo. Até! Tchau! Tchau!